Bom dia, meus queridos! Se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, porque hoje é dia de a gente descer e ir para a praça, e a gente andou fazendo uns trabalhinhos de drone aqui na região, então a gente conseguiu ter um dinheirinho extra, e hoje provavelmente a gente vai comprar algumas ferramentas que a gente está precisando, algumas coisas que a gente está precisando aqui na montanha, para poder continuar a limpeza da nossa base, e também as coisinhas que ainda faltam para a comida e do supermercado, né amor? E a gente está ficando muito legal, assim, tu vai limpar, tu vai ver no terreno como é que está, embora a gente esteja todo machucado, porque a gente que está limpando sozinho está muito legal, né filho? Olha, nós vamos... O que é filho? Fala. Eu também estou machucado, viu? Oh filho! Você está muito machucado? E o seu pé? Cadê o dedo machucado? Aqui. Deixa eu ver. Ai meu Deus! E já passou agora, filho? Ou está doendo muito? Está doendo muito! Está doendo muito! Gente, o Antônio, ele se machuca bastante, só que ele às vezes nem chora, ele levanta e sai correndo e está tudo certo, está tudo bem, não vou lá e acudo ele na hora, né? E esse machucado aqui, gente, ele chorou, chorou tanto, mas também arrancou a pele de um jeito, e dizem que depois dos dois anos, a criança começa a se machucar de fato, que diz que os ossos são diferentes, a musculatura é diferente do corpo quando eles são pequenininhos, e eu acho que está valendo, está valendo muito. E o super músculo de lagarto, eu pego o galo e te dando lá para o bato. Ai, ele tem os super músculos de lagarto. Olha, o que nós vamos levar também é um galãozinho, que nós vamos tirar esse aqui, pegar 20 litros de gasolina, para a gente poder usar na motosserra e na roçadeira. E hoje quem vai de piloto é a minha mãe, ela quer dirigir o carro, olha lá. Olha lá, pilota. A vó Ruca, a gente disse, foi. Ela vai de piloto hoje, eu vou de copiloto, e ela desce e a Daya sobe dirigindo na montanha. Meu Deus, cuidado, meu Deus, só meu Deus. A vó Ruca, a gente disse, foi. A vó Ruca, a gente disse, foi. A vó Ruca, a gente disse, foi. Tired of you being tired of me Not just a battle But in all our war I only want us going back To how we were before But I'm just so tired of you being tired of me Acho que esse aqui é legal? Não. É, esse aqui? Mas é muito pequeno. Só se tiver maior desse aqui, mas eu acho que esse aqui é o tipo, é o pra juntar as coisas mais... Porque tem o rastel e esse aqui é um pouco fininho, né? E esse aqui é pra juntar as coisas maiores? Só se tem maior desse aqui, então. Porque é pra limpeza. Por que a gente vai comprar um daquele ali? Opa, aquele ali pode fazer limpeza. Qual que é de limpeza, filho? Mostra pra fora. O que? Mostra, mãe. Mostra pra fora. Não sei qual. É esse daqui. Ah, esse é o rodo de... Esse é o rodo de limpeza? Esse é de dentro de casa, filho. Qual que limpa fora? Olha. Esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse é o rodo de limpeza. E esse daqui? Esse é o rodo de limpeza. E esse é o rodo de limpeza. Esse é o rodo de limpeza. Esse aqui é R$99,00. E esse aqui, esse que é um pouco diferente também. E esse aqui está sem preço. Não! Esse aqui. E esse aqui... Não só uma batalha... Mas em todas as... A gente saiu agora do material de construção, passamos na lotérica porque minha mãe precisava resolver um negócio de banco, só que na lotérica o que ela precisava fazer, que é negócio do pis, não sei o que é pis né mãe, não dá pra ser na lotérica aqui dela porque alguma coisa, algum motivo né, nós estamos indo a Urubici agora, nós estamos indo passear, viajar né filho, e nós vamos a Urubici na caixa econômica lá, porque só lá tem, nem Alfredo Wagner, nem Bom Retiro tem caixa, só tem as lotéricas, então vamos viajar. Problema da avó resolvido, apesar de não ter sido do jeito que a gente queria, mas foi resolvido, agora a gente parou para dar uma almoçadinha aqui, porque afinal de contas já é quase uma hora da tarde, então não dá para ir até em casa né filho, que nós temos que comer né. Porque o meu pé tá machucado. O meu pé tá machucado, olha galera, ele foi lá fora e de novo deu uma machucadinha no mesmo lugar, no mesmo dedo, olha que conto tá comendo, batatinha, macarrão, arroz e ervizes né filho? Ele queria só ervir né, ervir né. Só queria comer ervilha né. Depois de ter comprado esse óleo, esse tempo que a gente precisava ali na Steel, a gente passou no mercado, comprou umas coisinhas para o mercado ó, tá tudo aqui. A gente comprou também, peguei 20 litros de combustível, de gasolina, porque eu preciso usar aqui. E também na hora que a gente estava almoçando lá no restaurante em Urubici, veio um casal que trouxe para a gente uma cerveja artesanal que eles produzem aqui na Serra em Urubici também, Land Brower. Eles produzem ali, mora em Urubici e talvez a gente vá lá mostrar a pequena cervejaria deles, eles fazem cerveja artesanal também. Então obrigado, tá aí, tá aí ó, que da hora, gostei desse etiquetinho aqui, vou copiar hein. Ficou muito legal. E a gente agradece muito o presente, o carinho dos dois que assistem a gente, quando viram a gente lá, já pensaram, vamos lá levar uma cervejinha para eles, que eles produzem. Obrigado mesmo, de coração. E a gente chegou agora de volta em casa, meu carro tá dando um barulho estranho, que não tava dando antes também, mas é assim mesmo, trator, a gente tem que quando vai aparecer nas coisas que a gente vai fazendo, e chegar em casa com esse Visu, é incrível. Então se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, cerveja de Urubici, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, e por favor, compartilha esse vídeo com alguém que você gosta, deixa o joinha que isso é muito importante pra gente, porque o importante é a jornada, como toda salada, e se você quiser participar dos eventos aqui da montanha, manda um WhatsApp pra gente, que tá na descrição do vídeo o nosso número de WhatsApp, tá bom? Tchau e até amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau.